A CIDADE NO BRASIL Que nada neste mundo levará você de mim Eu sei e você sabe que a distância não existe Que todo grande amor só é bem grande se for Triste, por isso meu amor não tenha medo de sofrer Que todos os caminhos me encaminham pra você A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Assim como o oceão, só é belo como o ar Assim como a canção, só tem razão se se cantar Assim como uma nuvem, só acontece se chover Assim como o poeta, só é grande se sofrer Assim como viver Sem ter amor não é viver Não há você sem mim Eu não existo sem você Não há você sem mim Eu não existo sem você Eu não existo sem você Muito obrigada Muito obrigada Obrigada Obrigada